Obrigado, Daniel. Agradeço a oportunidade que a comissão me deu para me apresentar aqui a vocês. Eu quero dizer que há pouco mais de 30 dias eu me aposentei, mas não estou morto. Então, sei lá, acho que é a segunda vez que eu uso esse anfiteatro para falar das minhas atividades. Ao longo desses 30 anos, é a segunda vez que eu uso esse anfiteatro para falar especificamente das minhas atividades. Eu quero já fazer uma correção de cara. Primeiro, eu nunca tive hábito de repassar palestra. Eu não sei os meus lados e ver o que eu vou falar. Não façam isso. Nunca, 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 nunca que eu tive que dar palestra em qualquer lugar e eu repassei e preparei. Não façam isso. Vocês devem fazer. É que eu já estou torto mesmo, não tem jeito, mas vocês façam. Segundo, na realidade são os meus alunos que preparam e eu tenho que me virar para falar. Dessa vez foi a doutora Silmara que me deu uma força aí, juntou os slides e colocou aqui. Outra coisa, se eu falar eu, eu estou dizendo nós. Porque às vezes você está conversando, mas eu fiz... Não. Eu não teria feito nada. Está certo? No começo da minha vida profissional, quando eu estava em Ribeirão Preto ainda, eu fazia com as minhas mãos os meus alunos. Quando eu vim aqui para São Carlos, alunos entendam colaboradores. Entendeu? Quando eu vim aqui para São Carlos, também no início eu ia para o laboratório. Depois é praticamente impossível. Seja quem for o responsável pelo laboratório, chega um ponto que muito raramente ele vai ao laboratório. Ele praticamente dá uma dica aqui, uma dica lá. Aliás, isso é muito importante para permitir que o colaborador, o estudante tenha liberdade para criar. Você não pode ficar desenhando para ele cada experimento que ele vai fazer com 5ml, 3ml, 2ml. Aí ele fica preso. Fica parecendo uma extensão do trabalho que se faz na graduação, na parte experimental da graduação. E o pós-graduando não tem caderninho. O pós-graduando, ele lê artigos e lê livros. Então isso é uma coisa que eu gostaria de dizer logo de cara. Eu trabalhava em Ribeirão Preto e fui convidado pelo professor Edson Rodrigues para vir para cá. Mas, curiosamente, não era para ir na orgânica. Eu vim aqui para montar um grupo de química analítica, porque não tinha. Há mais de 30 anos atrás, os químicos analíticos eram muito poucos. E os que existiam já estavam todos comprometidos. A filosofia desse Departamento de Química e Física Molecular, que foi o Embrião, não valorizava a química analítica. Mas o CRQ, o Conselho Regional de Química, quando foi... Estou contando a história que o professor Edson Rodrigues me contou. Quando foi para... Para reconhecer os diplomas, o CRQ, não, falta a química analítica. Aí, então, já estavam aqui o Gilberto, já estava o Wagner, Polito. Os dois eram... Nem mestrado, acho que o Gilberto tinha, nem o Wagner. Não tenho certeza. Mas os doutores, eles não eram. Então, eu precisava de alguém mais sênior. E me chamaram. O Gilberto foi meu colega de turma em Araraquara, quando eu fiz a graduação. E o Wagner foi meu aluno, juntamente com o Maso, quando eu dei aula em Ribeirão Preto. Eu fiquei 11 anos em Ribeirão Preto, antes de vir para cá. E não é que quando eu cheguei aqui, não tinha química inorgânica. Tinha. E eu vou começar a comentar para vocês algumas coisas, assim, de uma forma muito livre, muito espontânea. Então, vamos ver. Então, entendam que se eu falar eu, eu estou me respondendo ao meu grupo. Está certo que ninguém faz nada sozinho. Tolo aquele que acha que faz as coisas sozinho. O velho Krumholz já dizia, você tem que aproveitar não só a sua cabeça, né? Você tem também que aproveitar a cabeça dos outros. Muito importante. Quem está sozinho não vai longe. Está certo? E eu, então. Não foi? Ah, muito bem. Então, existia química inorgânica aqui na época. O pessoal de cristalografia fazia química inorgânica. Toda a parte de sólido, isso fazia estruturas. E a Regina Porto, a Nana, a professora Maibel e a professora Gambardera faz parte desse grupo de cristalografia, ou química estrutural, como chamava. E também não podemos nos esquecer do professor Milan Tricic, reconhecido nome em química teórica. Também hoje já aposentado, não é? Reconhecido internacionalmente na área de química teórica e que fazia as contas. As contas é o modo de dizer. Fazia os cálculos quânticos na época. Veja, não tinha essa abundância de técnicas acessíveis para fazer isso. O que se tem hoje? Então, as coisas eram feitas, às vezes, de forma complicada. E Milan era um dos velhos, dos primeiros a fazer isso aqui no país. Nós mesmos temos um trabalho publicado com ele em que ele faz uma série de cálculos para nós. Muito bem. Eu queria fazer uma homenagem aqui a alguém. Felipe, por favor. Eu queria fazer aqui uma homenagem a alguém que os senhores não conhecem. E nem tem como conhecer, porque muitos dos senhores nasceram, acho que depois que ele faleceu. Professor Valdemar Safiote. Valdemar Safiote. E foi uma das pessoas que muito me influenciou pela postura dele. Tanto é que nós criamos na Academia de Ciências de Ribeirão Preto a cadeira Valdemar Safiote. Ele é realmente o responsável, o primeiro responsável, pela implantação de curso de química no interior. Quando só existia química em São Paulo, na famosa Alameda Aglete, ele montou o curso de química lá. Outras pessoas vieram, por exemplo, o pai do professor Marcel Tabac, o velho Salomão Tabac, que passou a trabalhar. Safiote, na época, fazia pontes de hidrogênio, que depois foi discípulo do Heimuth, que foi discípulo do Pfeiffer, que foi discípulo do Werner, Alfred Werner, prêmio Nobel de 14 ou 17, não sei. E esses aqui são grandes peças que foram meus colegas. E esse aqui vocês conhecem. O Elson Longo está aqui, o Elia está aqui, o Espoto está aqui, o Celso, o Edu. Esse aqui eu não me lembro mais quem é. É o Boy. O Boy está aqui. Os pessoal da velha guarda. Então foi daí que eu vim. Eu fiz minha graduação em Araraquara. E assim que eu me formei, é muito curioso contar isso para vocês, porque eu acho que faz parte da educação. Da educação que a gente tem na vida. Eu me formei e falei, pô, mas eu não quero ficar só licenciado, porque eu quero ver outras coisas. E Araraquara é pequena. Então eu falei, eu quero fazer um pós-doutorado, quero fazer um doutorado. A primeira coisa que você tem, vou fazer, imagina naquela época, fazer doutorado em Araraquara. Aí eu conversei com um professor muito bom na época, Rubens Morinari, ele era diretor de pesquisas da laborterápica bilícito. E era a pessoa, assim, em termos de atividade científica, a melhor figura que a gente tinha em Araraquara. Pessoa de muitos contatos no exterior e tudo mais. E aí eu fui na piscina, fui lá em Araraquara, no clube da Ferroviária, nadar, porque ninguém é de ferro. Aquele calor de Araraquara, é um calor horrível, Araraquara. Só perde para Ribeirão Preto e São José do Bicho Preto. E Arassatuba, Arassatuba, diz que é muito fogo. E aí, rapaz, saindo da piscina, não é que estava lá o velho Salomão Tabarro, que ele, o que você vai fazer? Aí eu contei para ele, ele falou, não. Ele falou, não, eu sei que você recebeu uma proposta de trabalhar em Ribeirão Preto, por isso está querendo fazer o doutorado. Mas eu não aconselho você fazer aqui. Você deve ir a São Paulo. São Paulo, que é o centro, você vai fazer química analítica. Então vai lá e procura o Cenise. Cenise é esse careca aqui. Bem mais cara do que eu, era um sênior, um senhor, um gentleman. Era um dos donos da Falk, a família deles era daquela Falk, chocolate. Porque o pessoal que estudava e que ficava na Universidade de São Paulo, eram pessoas de famílias bem aquinhoadas. Certo? Só na década de 60, que a classe média teve uma ascensão à universidade. Não tinha. Então era uma pessoa que não tinha problemas, não tinha problemas financeiros. Isso, a exceção disso, era o Ernesto Gisbrecht, que foi também um, comparando-se com o Cenise, o da inorgânica. O Simão Matias, que era da Físico-Química. Mas eram exceções, a maioria das pessoas, veja, Marcelo de Moura Campos, era da orgânica. Então eram pessoas todas que tinham, vou usar uma palavra minha chata, berço. Eram pessoas cultivadas, como mudaram. Não eram pobres de quatro costados, que estavam ascendendo a carreira universitária. Bom, esse aqui, vocês vão vir falar depois, vou falar dele, é Bruce McGarvey, ele veio aqui e nos auxiliou a montar o EPR. Essa é uma história que contarei mais à frente. E esse aqui é Noga, foi aluno do Benedito e durante o período, durante o período que o Benedito esteve no exterior, eu dei uma mão para ele, mas foi formado pelo professor Benedito. E hoje ele é reitor da Universidade Estadual do Piauí. E, pasmem, ele está fazendo um excelente trabalho, conseguiu mestrado, conseguiu credenciamento do mestrado lá. Aliás, Piauí é um local que se o senhor estiver em ocasião de ir, prestem atenção, porque nós temos um ex-aluno daqui, o Veltar Cataini, que foi um dos responsáveis, vou dizer assim, a pessoa que tocou à frente o doutorado em Química na Universidade do Piauí, no campus de Teresina, e o Noga, que está aí, que tocou o mestrado lá. São pessoas que saem daqui do Instituto, isso nos dá muito orgulho. Quando eu cheguei para trabalhar com o Cenise, porque era lá, depois que eu cheguei lá, molecão apavorado para conversar com o cara, tudo, ele não fazia mais pesquisa, porque ele já era diretor do Instituto, não fazia mais nada, dava umas aulas, aulas excelentes, ele me obrigou a assistir todas as aulas do curso de Química Analítica, para aprender Química Analítica. Por quê? Porque nós, no interior, nós tínhamos os cromossomas meio desajustados, era necessário ajustar os cromossomas. E eu, pacientemente, ia assistir as aulas de Qualy, Quanto e Instrumental. Pesquisa? Não. Aí ele me colocou junto com o Eduardo Neves, Dudu das Neves, para os íntimos, que foi meu orientador de doutorado. Durante um ano, eu refiz meu curso de graduação em Química Analítica, assistindo as aulas teóricas e fazendo as aulas práticas. A única que ele me liberou foi de Qualitativa. Mas a Quantitativa e a Era Instrumental eu refiz segundo os padrões gretianos. Você tinha vidro moído para analisar, coisas desse tipo. Isso era coisa bem... Fazia fusões, coisas que não se faz mais. Analisar fosfato por gravimetria, essas coisas doidas. Mas é muito interessante comentar. Esse aqui é o famoso Orlando Fatibelo da Federal. O Eduardo faleceu há cerca de sete anos. Ele me orientou no doutorado. Eu tinha uma grande dúvida. Hoje vocês chegam, senta com o orientador, ou o orientador dá um projeto pronto, ele dá as linhas gerais e ajuda você a corrigir o projeto. Naquela época não tinha nada disso. Você chegava no laboratório e você era solto para ver o que você era capaz de fazer. E aí no fim as coisas iam se definindo lentamente. Eu falava de abacaxi, ele falava de banana. Eu falava de peixe, ele falava de frango. Durante um ano foi essa loucura que eu tive com ele. Então os senhores vejam que hoje é muito mais organizado o sistema de pós-graduação. E quando eu comecei não tinha pós-graduação, era doutorado. No ano seguinte que eu comecei que foi criado no Instituto de Química é o primeiro programa de pós-graduação em Química num acordo entre a Academia de Ciências dos Estados Unidos e o CNPq. O mesmo acordo valeu para o Rio de Janeiro. Eram as duas unidades que existiam. E nesse meio tempo eu trabalhava em Ribeirão Preto. Então eu ia de Ribeirão Preto para São Paulo, ficava três dias trabalhando lá e voltava. Era uma vida de louco. Bom, esse é meu primeiro trabalho. veja o que eu publiquei com ele sobre esse ânion muito curioso. É um composto, não tem a estrutura dele aqui, mas é isso aqui. E nós estudamos a preparação dele, métodos de determinação e isso nos permitiu elaborar alguns métodos analíticos. Isso se em Ribeirão Preto. Eu tinha um bec mandeu, um banho de criança que a gente fazia termostato, pipetas, buretas e um pegâmetro. A gente elaborou um método para determinação de sulfeto de carbono em águas poluídas, que eu acho que até onde eu sei é o melhor método que tem. Elaboramos um método para determinação de azida e para determinação dele mesmo. Porque o Cenise e o pessoal estudavam essa azida, esse nitrés menos, desesperadamente. Então alguém tinha que fazer alguma coisa com azida, senão saia a tese. Vamos fazer. O primeiro trabalho. A revista nem existe mais, de inorgânica e nuclear chemistry. Tem uma série de outros trabalhos que a gente fez. Então essa foi uma etapa da minha vida. Fiz meu doutorado com o Eduardo e tudo mais. Aí me indicaram esse gentleman que está aí para fazer meu postdoc. Henry Taub. Naquela época ele não era prêmio Nobel. Foi em 1975. Isso aqui é uma palestra que ele deu no Holiday Inn. Então nós fomos lá trabalhar com ele. Cheguei lá e a conversa com ele foi muito bem. Ele fez um projeto para mim que era estudar complexos de osmio e nitrogênio. Ele foi um dos primeiros que sintetizou os complexos de rutênio com nitrogênio molecular e estudou a reatividade. Bom, acontece que entre eu sair daqui e para lá demorou um ano. Cheguei lá e falei esse projeto aí é fulano que está fazendo. Eu falei o que eu vou fazer então, né? Ele falou o que você quer? Eu quero aprender cinética. Ah, tá bom. Ah, vamos daí no grupo. O grupo tinha 16 pessoas. Dessas 16 pessoas metade era pós-doc. Eu vou dizer uma coisa só para o senhor se ter um balizamento. Eu namorei, joguei baralho, bibife, serenata, fiz o diabo na faculdade. Eu perdi um ano. Um ano da faculdade eu perdi. Só passei em química geral e em mineralogia, mineralogia na segunda época. Entretanto, para a minha vaidade, terminei meu curso em quatro anos. Tá certo? Fiz todas as outras matérias e terminei meu curso em quatro anos. Não me pergunte como eu fiz. Eu não colava porque um dia que me passaram uma cola eu tremi tanto que eu devolvi. Eu estudava feito um doido. era muito sério nas minhas coisas e tinha que fazer. E outra coisa, eu gostava de dormir depois do almoço então eu não ia na aula. Então eu não ia na aula, o que eu tinha que fazer? Pegar livro, estudar por livro. Naquela época o professor marcava quem não vinha na aula. Então o Safiote, eu tinha brigas homéricas com o Safiote. Porque as aulas ele de físico, eu passava com cinco e meio e cinco na matéria dele. Eu tenho certeza que as minhas provas mereciam pelo menos sete, mas ele era o castigo que ele me dava até o final. Depois que eu me formei, ele foi na minha tese de doutorado, ele me encheu o saco na tese de doutorado, mas nos transformamos em grandes amigos. Para mim, ele foi um exemplo de conduta. Um exemplo de conduta Valdemar Safiote. Bom, então eu fui trabalhar com esse homem. Eu cheguei lá, eu tinha 27 anos. Eu fui o cara mais novo que se formou da minha turma, fui o cara mais novo que se doutorou da minha turma e eu era o mais velho do laboratório. Só para vocês terem uma ideia da diferença que as coisas são de um lugar para o outro. Eu era o mais velho dos pós-docs do laboratório. Então vejam, esse pessoal corre num galope ao passo que nós andamos ao passo. Então nós temos que acelerar um pouco e pelo menos a trote. A bolsa não é quatro anos sua. Você tem até quatro anos para fazer o doutorado. Você tem até 24 meses para fazer o mestrado. Mas isso não é uma outorga a vocês. É uma outorga à instituição. E se os senhores não fizerem do prazo, os senhores vão penalizar a instituição. Está certo? Os senhores têm que pensar em fazer isso e correr, correr, correr. Porque o mundo está correndo. Se os senhores andarem a passo, os senhores perdem o cavalo. é essa época que os senhores têm que investir em vocês. Para pensar não que eu não gosto de farra. Fiz muita farra na minha vida, gente. Não posso contar que fiz. Certo? Mas, é uma coisa, estou fazendo a farra aqui, mas eu tenho coisa para fazer amanhã e eu vou dar um jeito. Agora não, né? Agora não, mas agora eu estou livre, né? Mas, tinha que sair e fazer. Não tem esse negócio. Ah, porque eu perdi a hora, viu, o cavalão? Não tem esse negócio, não. E esse foi o trabalho que marcou uma outra fase da minha vida. Essa primeira fase foi o estudo desse Ion CS2N3-. Tem uma série de 10 ou 15 trabalhos que eu publiquei junto com o Eduardo Neves. Quando o Eduardo Neves fez o titular dele, no mínimo, 40% das publicações deles eram conosco, de parceria conosco, e pelo menos 30% era naquele ano. Coisas muito curiosas a gente fez. Até depois eu vou mostrar no caminho aqui algo em que o professor Polito está envolvido. Bom, e esse foi o trabalho que eu fiz com ele. E até hoje trabalho com fósforo. Por que esse trabalho foi importante? Foi a primeira vez que foi possível avaliar a interação de um metal com fósforo trivalente. Do ponto de vista cinético, do ponto de vista termodinâmico, feita eletroquímica, infravermelho. Foi tudo, espectroscopia toda que era possível na época se foi feita. Esse foi um trabalho que foi muito citado na época e se pegar as reações de substituição, subvenido até tem parte nisso que depois ele fez uns estudos lá com Rudi Van Ehrlich na Alemanha sobre cinética em alta pressão e é bem bom que se diga que ele talvez seja o único especialista em cinética em alta pressão. O tubino fez alguma coisa muito pequena você foi quem gastou mais tempo nisso e publicou. Então é isso aí. E esse trabalho é que começou essa parte de química de fósforo. Por quê? Fósforo é muito importante do ponto de vista industrial. A hidrólise de S de fósforos. E o que é muito interessante também é como da mesma forma que os senhores têm em química orgânica os efeitos indutivos no anel benzênico essas coisas existe a mesma coisa sabe aonde? Nos metais nos complexos aliás tudo é complexo não é que seja complexo o sulfato é um complexo o centro de coordenação é enxofre o fosfato é um complexo o centro de coordenação o metano pode ser encarado como complexo o carbono é o centro então o termo química de coordenação é muito amplo não envolve necessariamente metal é uma coisa muito ampla então eu com muito orgulho digo que sou um químico de coordenação mas então essa foi a origem de tudo dessa segunda fase e aí por exemplo nesse meio tempo a gente vinha para cá e aí nós fizemos um trabalho com o Wagner Polito cadê o Polito? está aqui Polito está certo? nós conseguimos ver esse ânion que é CS2N3- está aqui nós conseguimos ver as condições em que essa oxidação ia a CS2N3-0 em que você ia a sulfato CO2 e nitrogênio as condições em que isso ia sulfato nitrito está certo? isso sabe fazendo o que? usando um espectrofotômetro um piagâmetro pipeta e bureta porque a gente não tinha mais nada aqui as análises de sulfato eram feitas na velha gravimetria a análise de nitrogênio era feita com buretas buretas pegavam essas buretas aí de gás e mediam os volumes do gás liberado então é possível se trabalhar se quiser trabalhar dá para fazer não precisa esperar que chegue o equipamento super sofisticado dá para fazer não tinha outra solução na época quando eu vim para cá eu tinha menos que eu tinha em Ribeirão eu ganhei uma mesa uma cadeira depois que eu cheguei para o Edson falei Edson eu preciso sentar você lembra daquela época não tinha nada as mesas de laboratório eram mesas assim como é que chama aquela madeira que eles fazem aglomerado as mesas eram de aglomerado isso aqui isso aqui não tem nada de ver se os senhores conseguisse pegar uma máquina do tempo e voltar isso no passado isso aqui é uma fantasia não existe não vai ter nunca isso em 30 anos mas tinha então esse é um trabalho que que eu acho muito interessante e no meu concurso titular eu escolhi este trabalho aqui ao invés de ter escolhido este está certo eu escolhi este aqui porque foi feito em São Carlos e mais aqui foi a primeiro caso em que azida N3- vai a outro estado de oxidação que não seja nitrogênio o primeiro caso a curiosidade reportada está certo bom e aí enquanto eu estava lá Gilbert Brown aluno do Tom Meyer ele me disse quando eu saí daqui eu sabia muito bem algumas técnicas eletroquímicas que eu fiz eletroquímica eletroanalítica com o Eduardo Neves polrografia principalmente só que eu não conhecia nada de voltametria cíclica e esse homem aqui conhecia muito e ele foi quem me introduziu a eletrodo de pasta de grafite que depois eu introduzi aqui no país que não tinha foi de lá que eu trouxe a amostra de pasta de carbono do Adams que foi o pai disso que ele ganhou de um amigo dele e deu para mim e esse aqui é Pat Jones um dos americanos que teve aqui em Stockton em que ele esteve aqui naquele programa da Academia de Ciências Brasil-Estados Unidos quando eu cheguei lá meu inglês era bem pior do que é hoje e ele me acolheu ele foi lá escutar e falou para ele cuida desse índio aí coitado e o Pat Jones me deu uma grande força então é muito importante a gente fazer as amizades todos os lugares que os senhores passam os senhores tem que deixar as âncoras não é bom esse ainda jovem o Sr. Benito sempre esteve presente comigo em tudo que eu fiz aqui bons momentos maus momentos e depois o Sr. Daniel entrou nessa também está certo aqui eu tinha um pouquinho mais de cabelo o Sr. Benito mais jovem Mário Schultz que foi embora isso aqui numa época em que alguma coisa já existia já tinha as autoclaves para fazer a parte de catar e tudo mais aqui o Tião Tião de Piauí de Costas quando a gente conseguiu o primeiro espectro fotômetro de diodo a luta que foi para conseguir o espectro fotômetro de diodo aqui nessa escola não tinha tinha um espectro fotômetro só que você tinha que pegar e perguntar para alguém se podia usar hoje olha esse é um outro trabalho também que eu me lembro com muito prazer ainda com esse bicho aqui da samba um, dois, três, quatro ti, tri, azol cinco, ti, olá você sabe ele tem um aspecto muito interessante ele catalisa a oxidação de sulfito a sulfato sulfito SO2 um contaminante recebe esse SO2 uma solução de hidróxido qualquer que seja vira sulfito e na presença disso aqui o oxigênio do ar catalisa a sua oxidação isso aqui é acelerado acho que de cem vezes uma coisa assim foi um trabalho muito interessante feito com o Edmar Marques que está hoje em São Luís do Maranhão foi também naquela época na época assim aí saíram alguns métodos analíticos e tudo mais olha esse trabalho foi por causa do Inorganic Chemistry feito aqui há um quanto? 1988 89 foi publicado com Rosana Lázara Cernália nós conseguimos um belo exemplo do equilíbrio de automérico fosfito fosfonato aqui a cinética foi feita todas as medidas fazendo voltam a metria cíclica medimos tudo acertamos é um belíssimo exemplo de como você pode ver que a ligação rutênio fósforo é mais forte que a fósforo oxigênio porque fosfito e fosfonato envolvem equilíbrio tautomérico P-dupla-O P-O-H e quando ele se coordena com o rutênio ele desloca o equilíbrio para fazer P-O-H para ser um fósforo trivalente que o fosfonato é um fósforo pentavalente então foi muito belo esse exemplo foi o primeiro trabalho que eu publiquei no Inorganic Chemistry sozinho com essa moça aqui tese de mestrado Talbe visitou muitas vezes a gente aqui esse aqui é um exemplo de fotografia naquela época a gente não tinha máquina para tirar fotografia alguém tirar para a gente eu não me lembro mais quem são os outros mas o homem aí é o Velho Talbe vai aparecer uma outra fotografia dele aqui ele visitou a gente muitas vezes aqui ele visitou em Ribeirão e visitou aqui aqui ele visitou um par de um par não umas três ou quatro vezes ele visitou isso aqui foi numa reunião da SBQ que nós convidamos aqui está o Ícaro Moreira está certo o Velho Ícaro Elias Julião como é que chama lá o nosso amigo Edmilson Tom Maier está aqui a esposa do Edmilson que levou ele embora daqui Joacir Ronaldo Luizinho como é que chama ela ele aquela menina Isilda Isilda aqui é o Mário Schultz eu estou aqui Sandra esse é o John Mayling John Mayling foi um dos responsáveis pelo desenvolvimento da química inorgânica em São Paulo dentro do programa ele que era foi aluno do Schoenhardt depois foi aluno do Taube e veio para cá e trabalhou aqui então foi feita essa mesa redonda aqui ele veio a meu convite junto com a turma depois de beber umas coisas outra coisa você traz visitante aqui mas não é para deixar ele no hotel você tem que agradar o visitante se você não agradar ele não volta mais vem aqui é bobo por ir em um lugar que é maltratado e esse pessoal todo gosta muito daquilo que nós normalmente sabemos fazer convidar a pessoa para sentar beber alguma coisa bater um papo isso tem que ser feito isso faz parte das relações pessoais em qualquer currículo que vai para o exterior de alguém que não é conhecida a primeira coisa que o cara quer saber é o seguinte escuta como é que ele é nas relações pessoais o cara foi um gênio mas foi terrível o cara não vai querer no grupo dele por quê? vai ver um espalha-brasa vai dar certo eles querem uma pessoa que além de ser uma boa pessoa de bom caráter mas também seja associável eles chamam de bad blood quando o cara é criador de caso muito bem de toda essa parte inicial do trabalho nós fomos convidados pelo Barry Lieber e escrevemos um review foi o primeiro review que nós escrevemos quer dizer a ambição de todo o químico de coordenação é publicar lá o fator de impacto hoje acho que é 10,5 uma coisa assim 12 então 12 foi o primeiro que eu escrevi escrevi sozinho porque não tinha não tinha ninguém no momento assim com que a gente pudesse não tinha hoje não hoje hoje tem um ambiente diferente diversas pessoas podem escrever os próprios alunos podem é uma outra coisa hoje então se for o primeiro o review que eu fiz tenho muito orgulho dele mas é uma atitude incorreta não se deve publicar um trabalho sozinho inclusive hoje é o seguinte a CAPES o peso de um trabalho desse é pequeno por quê? porque tem que ter estudante no meio a função nossa é formar estudante eu posso botar aqui outras pessoas do exterior aqui não interessa porque é estudante aqui então é muito importante isso assim e nesse meio tempo conheci também outra pessoa que ficou muito próxima a nós que é o Barry Lieber se alguém abrir um livro de espectroscopia eletrônica saiba do Barry Lieber Barry Lieber não ganhou o Nobel porque acho que não é para ganhar o Nobel né mas é uma pessoa que o livro dele eletrônica espectroscopia o um que acho que era de capa azul o outro vermelho o segundo de capa é fantástico então nós fizemos trouxemos ele aqui primeiro quem trouxe ele foi o Massab eu conheci eu trouxe aqui São Carlos estabelecemos uma longa amizade está certo ele é o editor do Coordination Chemistry Review não é porque é meu amigo particular que ele aceita as coisas que eu faço não isso é uma outra coisa até diferente a relação que se tem com esse tipo de pessoa e a relação que nós temos entre nós eles são muito profissionais se as coisas são não eles dizem não a única coisa que você pode garantir conhecendo as pessoas e tendo uma relação é que você vai ter um julgamento justo porque hoje menos mas no passado chegava um artigo que era da América do Sul os caras tinham uma certa rejeição hoje já não tem por quê porque as pessoas conhecem e respeitam o nosso esforço respeitam muito então ele também olha só que galã que cabelo mais cabelo então nessa época também foi o Jean-Paolo Quilzoli falecido agora há pouco tempo Jean-Paolo Quilzoli eu fui a França fiquei um período no Instituto de Catales de Lyon e depois voltei minha família foi para a Itália e eu fui lá estagiar com ele do Tachenko Igor Tachenko no Instituto de Recherche de la Catales de Lyon fiquei lá seis meses trabalhando com ele infelizmente não consegui nenhuma publicação certo mas aprendi aprendi bastante coisas aí fui lá trabalhar com o Quilzoli também trabalhei seis meses porque ele também não conseguiu nenhuma publicação não esperem que nos primeiros seis meses os senhores tenham resultados é muito difícil porque quando os senhores chegam eles dão os assuntos osso para os senhores e você não vai lá para fazer suas coisas você vai lá para fazer o que o cara quer que você faça porque ele tem dinheiro e o dinheiro dele é para fazer uma coisa eu já vi o velho Talbe dizer para o Gilbert Brown o seguinte o Gilbert estava todo entusiasmado ele chegou e falou tudo bem interessante para parar isso aqui você vai fazer isso aqui por quê? porque eu tenho dinheiro para fazer isso não tenho para fazer isso e eu vou ter que ser cobrado de resultado e se eu não tiver resultado eles não querem saber isso eles querem saber aquilo então muitas vezes a pesquisa é extremamente direcionada pelo financiamento você vai em um ponto uma observação muitas coisas que eu estou dizendo são minha opinião particular ninguém precisa aceitar que é pesquisa de ponta se você tiver uma proposta de alguma coisa que seja interessante investigar eu acho que deve ser investigado não precisa porque hoje o top é isso aqui não entende? então tem muitas coisas que valem que a curiosidade deve ser investigada e este país aqui por incrível que pareça é aquele em que você a você é permitido desde que você fundamente adequadamente o seu pedido você conseguir financiamento eu nunca vendi nada para as indústrias tentei vender no futuro eu do ponto daqui a pouco mas a maioria são química fundamental fiz a química fundamental e sempre tive recursos há brigas com assessores imensas só que eu não xingava ele eu pegava mandava as referências e as coisas e mostrava meu filho você pode pensar assim mas não é o que a literatura pensa não é que os fundamentos demonstram desde que os senhores saibam argumentar e tenham solidez atrás os senhores não devem ter medo de brigar com ninguém recentemente meu último de inorgânica eu mandei um relatório no primeiro relatório não foi para o cara que avaliou foi para um outro provavelmente um bioquímico e o cara fez uma série de perguntas e eu fiquei muito pê sabe por quê? porque as perguntas estavam todas no projeto falei não vou responder agora foi o relatório final eu fiz mostrei a produção etc e botei na carta para o diretor científico o relator fez uma série de questões que me conduzem a pensar que ele não leu o projeto então seria interessante que encaminhassem para ele juntamente com o relatório cópia do projeto original essas questões estão respondidas agora veio o segundo parecer agora veio o final então está muito bem publicou formou pessoal tem tantas publicações tem publicações de periódicos bons etc e tal então eu acho que está satisfeito entretanto ele devia além de publicar ele devia ter me respondido as questões você acha que vou dar bola? ele teve que aceitar elogiar o relatório e tudo mais se ele não lê vai ler nós não temos obrigação de abaixar a cabeça desde que a gente tenha e isso eu aprendi com o velho Safiote e meu pai também dizia meu filho seja muito macho dentro do seu direito se você acha que você está correto de um modo geral esse pessoal todo no exterior eles têm disputas e eles lutam em função daquilo que eles acreditam isso é muito importante nós não estamos simplesmente cumprindo uma formalidade se vai cumprir uma formalidade vamos fazer em outro lugar que vocês vão ter mais fácil a vida vai ser mais simples aqui os senhores têm realmente que botar o negócio em cima da mesa é assim e argumentar argumentar corretamente não brigando bom então o Kiusoli veio aí para a parte de catarse homogênea e aí tem um trabalho feito também me orgulho muito embora eu tenha feito maior parte da minha vida química de solução nós também trabalhamos em suporte nós temos inclusive um coordination chemistry review sobre material suportado esse foi o primeiro exemplo de um voltamograma cíclico em silica gel reversível lindíssimo quem quiser pode observar nós transportamos uma via de síntese da solução para a sílica gel nós usamos um centro metálico foi o seguinte quem me deu a sílica foi o Yoshitaka Gushiken que está ali Yoshitaka porque ele que funcionalizava e ele tinha uma sílica com um grupo imidazol eu vi aquele grupo imidazol ah mas não tenha dúvida o rutênio vai ligar e eu falei então beleza bim bagulho eu dei lá e peguei toda a via de síntese que tinha para a solução e levei para o solo e funcionou lindamente entendeu então é um trabalho que eu tenho muito orgulho dele naquela época eu tinha que fazer os EPR sabe aonde em Campinas não tinha EPR aqui eu tinha que ir lá falar com o velho Elion Vargas que fez muito mais pela divulgação do EPR junto aos químicos que todos os outros químicos metidos a espectroscopistas de EPR que eu conheço isso aqui também quebrou um paradigma aqui no Brasil o pessoal só fazia o seguinte todos os materiais suportados que o Cláudio Heródio e o Yoshitaka que eram os principais faziam era o seguinte a interação era eletrostática então era como se fosse resina de troca eônica entendeu eles colocavam um metal cerqueado de halogênios e punham um próton lá na resina e fazia mais ou menos a hora que eu mostrei isso para eles tiveram dúvidas demorou nem para convencê-los que era verdade que não saia você passa ácido não sai você passa a base também não sai então está grudado quer dizer a mesma química que tem solução é a mesma química que vai ter no suporte não tem mistério não tem mistério o problema é a solvatação ela pode facilitar pode dificultar está certo um sítio próximo do outro na solução você tem uma coisa no sólido você tem sítios longe distantes então se por exemplo envolve a transferência de elétron um sítio só dá você precisa de duas ou três como é que vai fazer não alcança lá então tem complicações desse jeito mas não imaginem que quem faz sólido faz alguma coisa que é do planeta Saturno aqui da Terra então isso aqui durante todo aquele período lá que comentei com os senhores foram feitos uma série de estudos sobre efeito e influência trans como um ligante em uma esfera de coordenação afeta o ligante que está do outro lado tanto do ponto de vista termodinâmico a energia da ligação como do ponto de vista cinético a velocidade um chamado efeito outro influência trans está certo e isso aí foi é bem dito esse trabalho deu um pouquinho de trabalho para a gente publicar o cara lá que a gente usou o método potencial e o cara mas por que esse potencial por que usar potencial porque ele precisava de outra coisa foi lá o Bacet o Marie Bacet mas nós publicamos José Cardoso do nascimento falecido foi meu primeiro aluno do instituto foi ele que me ajudou a montar o Stop Flow está certo e coisas desse tipo fazer uma homenagem a ele também então e eu acho que eu estou seguro que a contribuição que esse laboratório deu com essas pessoas envolvidas aqui Cardoso o Benedito está certo principalmente o Joacir não estava muito ele entrou aí mas tudo bem para o conhecimento do efeito influência trans em sistemas octaédricos foi ímpar foi ímpar porque os senhores conhecem muito na literatura se falar de efeito influência trans em planares é isso que aparece em todos os livros mas não passa nos octaédricos e naquela época tinha gente que duvidava que tinha isso nos octaédricos é a mesma coisa numa outra fazendo reações de substituição para medir as constantes e as séries essas séries aqui estão em muitos livros textos de graduação inclusive no no test book do Cotto isso apareceu lá no nosso laboratório aqui deve ter uns três ou quatro trabalhos citados no Cotto Advanced Textbook in Organic Chemistry ah sim e as pessoas iam visitando aqui Estefan Isied excelente em químico sintético experiente em química de chofre de Rutgers nos Estados Unidos Milo Bordignon de Veneza foi aluno do Gray Brian Mann esse homem tem uma característica muito especial o primeiro pessoa que veio nós temos um problema aqui a química orgânica não era uma coisa que avançava galopante as pessoas da época não faziam síntese então não fazia síntese não tinha ressonância e os inorgânicos não sabiam ainda aproveitar a ressonância então não tinha ressonância essa é a explicação por que ressonância nuclear magnética demorou muito para ser instalada aqui a Iseta Lamoni há uns 20 anos atrás num projeto da FINEP ele enfiou esse 200 aí que trabalhou até 4 anos atrás e bem dito foi uma das primeiras pessoas junto com o Ícaro que começou a usar o 200 para inorgânica foi nessa época que começou e o Brian Mann veio aqui primeiro que veio foi o Alberto Spisney numa colaboração com o Tabac nós trouxemos o Alberto Spisney mas era muito bioquímico aí depois trouxemos o Brian Mann que nos foi sugerido pelo pessoal do Kiusoli porque ele foi lá e deu um avanço na ressonância nuclear magnética em Parma aí então nós pegamos o Kiusoli e trouxemos o Brian Mann o Brian Mann é o formador do Giba o Giba da Federal os senhores não ouviram falar vão ouvir falar o Giba é o homem X da ressonância em São Carlos na área de química o laboratório dele é um laboratório enorme tem uns 600 500 400 500 somos nós que temos mas ele é um cara que e de uma gentileza de uma fineza o que os senhores precisarem fazer e não puderem fazer aqui podem ir lá com ele que ele sempre deixou o laboratório aberto excelente profissional a Silmarinha a Silvaninha esteve lá também com o Bruce com o Brian Mann Brian Mann de Sheffield de Sheffield é esses dois grandes amigos também numa época em que a gente vivenciou um pouco de catálise da qual o subindito assumiu e levou à frente Nabil Ermur está aqui na esquerda e Yunis Bentarit os dois são de Lyon na área de catálise bom, agora não são mais de Lyon eram na época está certo esse aqui foi quem fez a primeira eletroquímica dentro do Zeólita Yunis Cobre dentro do Zeólita fez um belíssimo trabalho de eletroquímica com ele e Bentarit é o rapaz dos Zeólitos então todas as coisas assim que que foram acontecendo bom também tem o direito isso aqui lá em Santa Bárbara na manhã Santa Bárbara na Mônica o Peter Ford no barco dele o Turco Elias e eu gozando o repouso porque nem só de trabalho vive o homem Peter também foi estudante do Taube fez doutorado com o Taube pós-doutorado com o Taube mas eu não tive overlap com ele foram em épocas diferentes mas eu fiquei conhecendo juntamente com a Isid e ele teve uma influência muito marcante aqui no desenvolvimento da química inorgânica em diversos aspectos o Sr. Benedito estagiou lá junto com ele no doutorado de sanduíche lá em Santa Bárbara a professora Rose da Federal esposa do Sr. Benedito também ele fazia muita catálise ele fazia fotoquímica e coisa que faz ainda até hoje é nosso grande companheiro e amigo Miquel Aresta de Bari também ligado a parte de catálise todos os pessoal visitou aqui pessoal assim com quem a gente tem bastante intimidade aqui e ele ele era o responsável da Nato pela Nato da química de CO2 que quando eu fui quando eu fui a Lyon eu conheci ele em Lyon porque eu fui fazer química de CO2 na época depois eu vi não tinha condições de fazer química de CO2 aqui faltavam algumas coisas daí eu conheci o Maurício Bôscolo fez um sanduíche com ele e diversas vezes Aresta esteve aqui até na última SBQ acho que ele deu uma palestra lá em honra em homenagem ao Roberto de Souza o Roberto de Souza foi meu colega de estúdio em Lyon aí depois ele começou a namorar a Michele aí ele mudou tinha uma companhia melhor óbvio ah sim então o professor Edson Rodrigues o fundador dessa história toda e o professor Bruce Maguire foi muito importante o Bruce Maguire eu tive que lutar com uma coisa que foi o seguinte tudo o que se podia fazer com as espécies diamagnéticas de rutina a gente tinha feito e eu precisava agora entrar na parte de oxidação então eu precisava de uma coisa que ajudasse a medir espécies paramagnéticas olha o que eu pastei mostrei para vocês ia para Campinas veio um aluno do Barry Lieber para cá num trabalho conjunto que depois nós publicamos inclusive e veio por quê porque ele fazia estudos espectroscópicos e ele usava os gigantes de piridina aquilo lá tampa o espectro eletrônico você não consegue enxergar eu falei Barry vamos sintetizar isso com amônia amônia transparente mas nós não sabemos fazer então manda o menino lá que a gente ensina ele a fazer ele veio aqui ficou uma das coisas que ele fez ele se enamorou de uma das minhas estudantes que deu o maior rolo uma janete jânico o maior rolo aqui mas valeu mas então e o que aconteceu e aí um dia um dia o Robert estava aqui precisava fazer um experimento ele ia pegar avião no dia seguinte nós gastamos 24 horas 24 horas para preparar um composto e nós tínhamos marcado na física um período de 6 horas para fazer os experimentos que a gente queria fazer porque tinha que fazer a medida voltar borbulhar mais um pouco de gás voltar chegamos lá estava arriscada a nossa marca não podemos fazer eu fiquei tão puto da vida mas tão puto da vida que falei agora a gente tem que ter um EPR mas como eu vou ter um EPR se eu não conheço nada de EPR minha análise é de nível zero olhar e ver e comparar o sinal com outro não sou teórico e nem ia ser naquela altura do campeonato então eu fui lá com o Barry Lieber e aprendi a usar um Varian que ele tinha lá e fiz um experimento junto com o Robert quando eu voltei reuni a turma e fizemos um temático do óxido nítrico o primeiro temático que deu uma briga desgraçada para sair briga briga mesmo meteu o pé na porta lá a FAPES brigamos os caras diziam não por que não conseguimos o EPR no final das contas queriam tirar o EPR da gente para mandar para Ribeirão Preto alguém daqui da física que era amigo do cara de Ribeirão queria mandar para lá por quê? porque o Edson Rodrigues já tinha acabado de ganhar do amigo dele que era o ministro que foi o ministro Vargas Israel Vargas o Israel veio aqui visitar ele comentou chorou o cara deu o EPR para o cara era isso é assim que as coisas são resolvidas muitas vezes por quê? não deu para ele deu para incentivar o desenvolvimento da instituição e que ele seria o responsável não tem nada de errado nisso quem que não gostaria? todo mundo diga se você está em uma instituição e você pode receber se você não gostaria era um EPR menor, pequeno alguém da física viu que eu tinha ganho e que o Edson Rodrigues ficaram doidos queriam levar o equipamento para Ribeirão tem uma briga enorme e a gente conseguiu agora vejam vejam a situação que esse jovem se enfrentava não conhecia EPR conseguiu equipamento tem que botar para funcionar tem gente de fora aí o Barry falou olha eu conheço um cara que é especialista em EPR está aposentado leva lá que vai ser bom para ele a mulher dele atormenta muito ele leva ele para lá e ele convidou e mandou Bruce MacGyver 80 anos Bruce MacGyver participou de uma polêmica muito grande com o Taubi com o Taubi não com o Pauling Pauling com o Pauling sobre espectros e cobre EPR Bruce MacGyver foi um dos responsáveis pela teoria do EPR ele chegou aqui foi um balde de água fria ninguém conseguia falar com o homem foi homem não com nós que somos químicos ele também era químico mas os físicos que eram especialistas de EPR botaram a violinha botaram no saco usando um linguajar tipo Gilberto Queres e ficaram bonzinhos e deixaram acontecer e o Bruce veio diversas vezes o senhor Daniel aproveitou bastante a vida do Bruce o Welter Catanieri está certo então ele disseminou muito o EPR aqui está certo foi uma das coisas aquela velha história você não consegue fazer vai buscar quem faça bom e aí a gente começou a trabalhar nos nitrosilas fazendo a síntese um trabalho com Simone foi um dos trabalhos pioneiros ninguém sabia se era Neomais ou Neozero a gente teve que discutir tudo isso foi uma longa discussão aí também a água funcionando funcionando como um doador Pi está certo coisa que na época o pessoal ficava assim mas aí cadê o menino aqui o Elton Bezerra mas tem o cadê o Sebastião ah é o Sebastião SC da Silva é o Sebastião teu pai científico foi um belíssimo trabalho dos trabalhos que eu acho que foi muito importante porque abriu abriu mostrou como o nitrosila de um lado muda completamente as características do centro metálico e a reatividade do outro lado a Barry a esposa Elaine e eu segurando o primeiro filho deles no colo uma visita que eu fiquei na casa deles isso aí tem um trabalho que nós publicamos junto do espectro eletrônico antes de fazer fotoquímica meu você tem que conhecer o espectro eletrônico como é que você vai radiar num lugar se você não sabe qual é a transição que vai ocorrer então você tem que descrever as coisas e tudo mais Sergei Goretz é um teórico Sebastião novamente o pai dele o Lever publicamos esse trabalho descrevendo esses espectros uma nova abordagem que existia uma abordagem antiga nós vemos uma nova aqui Serra Ícaro Ícaro falecido que foi foi nosso estudante aqui e foi reitor da Universidade Federal do Ceará essa foi uma das grandes eu acho que eu tenho uma meia dúzia de contribuições que eu realmente me orgulho muito não que as outras não sejam geralmente você chega a essa como consequência mas foram contribuições que qualquer químico reconhece nós demonstramos pela primeira vez como se faz que a transferência de elétrons se faz através da ponte SS certo então isso tem uma grande relevância em termos de modelagem molecular e tudo mais foi feito naquela época tem uma série de trabalhos que fizemos isso aqui é isso aqui deu um outro Coordination Chemistry Review fizemos mononuclear binuclear trinuclear colocamos um ligante isolante no meio cortava vale a pena se alguém tiver interesse vale a pena ler que é uma das contribuições que eu gosto muito e aí gente uma das razões que a gente estava querendo não vou mais que cinco minutos uma das razões que a gente estava querendo fazer esses nitrosilas é utilizá-los para liberar NO em vivo por quê? porque NO é vamos dizer assim faz parte do sistema de defesa do organismo e quando você tem uma infecção por exemplo a NO sintase que é a enzima que produz NO que faz a sua defesa ela deixa de produzir NO então você tem que ter alguma coisa que gere NO então um dos motes de quando nós começamos a trabalhar isso é doadores de óxido nítrico tá certo? isso foi o primeiro teste que nós fizemos junto com o Mike Clark né o Luiz Lopes né como ele fez? o cara pegava o hipocampus de cérebro de rato e conseguiu verificar que ele disparava o hipocampo e para fazer isso precisaria liberar NO então tem um teste que os detalhes estão descritos em que você mostrava pela primeira vez a liberação de NO nesses compostos nitrosilas no sistema biológico espontaneamente por quê? por causa dos redutores biológicos e aí foi continuando não só o pessoal ligado à inorgânica estava aqui o velho pitombo falecido da analítica Bergamin uma pessoa que teve Henrique Bergamin de Piracicaba que sempre teve muita importância na pós-graduação aqui principalmente na química analítica Serra e claro eu mais jovem e aqui o Morton aquele um que mediu a NO mais NO zero no pentamín e aqui os estudantes da época Jefferson da cachaça Maurício da cachaça o Boy Ronaldo Sandra da Filé Mignon esse aqui eu não me lembro quem era esse aí será que era você Benito? não não era o William o William o Isaac eu quero dizer que por exemplo sem algumas pessoas eu não teria conseguido tocar as coisas para frente está certo Benito foi uma pessoa que sempre esteve do lado tanto na cachaça como na inorgânica e o Daniel principalmente na cachaça também foi uma das pessoas que deu sempre força esse aqui é o Mike Clark a Rose Mike Clark de Boston College teve aqui e o Luizinho foi fazer o postdoc com ele e aí foram os estudos de vasodilatação que nós fizemos com o pessoal de São Paulo de Campinas né reação mostrando que a mitocôndria pode agir como liberada na célula pode agir como liberador novamente a questão da ligação enxofre enxofre aí a de 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 pirivina com o Ícaro e o pessoal né um belíssimo estudo e aqui foram estudos que nós fizemos inclusive o Daniel faz parte desse estudo aqui isso foi publicado no Jackson o único Jackson que eu tenho esse aí em que Renata Renata Ost sintetizou esse composto estudou o equilíbrio disso e uma série de outros estudos foram feitos acompanhando os espectros de ressonância de EPR e o E-visível mostrando a formação de radicais e tudo mais com um trabalho muito interessante na época e aqui um modelo de liberadores de NO em que nós combinamos o efeito trans influência trans potenciais o diabo então a gente tem um conjunto de compostos que a gente sabe quanto libera onde libera e com que velocidade nós também fizemos a parte de de fotoquímica conhecendo os espectros e a reatividade térmica ou seja aquela que não é induzida por fotoquímica tem muita confusão reatividade térmica não quer significa aquecer aquecer ou fazer termogravite não é isso nesse caso aqui se refere às reações cuja energia de ativação é controlada pela barreira térmica a fotoquímica não é sensível à barreira térmica então tem reatividade fotoquímica e reatividade térmica temos energia de ativação das reações ah também nunca deixamos de trazer analíticos Horácio Motola numa época que a gente quis fazer estudo de cinética para química analítica em que o Edmar estava misturado Harry Pardieu que foi o orientador do do Mané do Emmanuel eles vieram aqui a nosso convite mais de uma vez é o velho Life eu até que era mais simpático e Denis de Kielkeler também foi um dos grandes estimuladores dessa nova aventura que nós fizemos com a cachaça com o laboratório da cachaça tanto ele como ele tem mais outros que eu vou dizer foram muito importantes na elaboração do projeto da da guardente da guardente da ênfase em bebidas e alimentos Luiz Giodello é um bom italiano na parte sensorial Giuseppe Versini falecido que era o responsável pelo ele é do Centro de Formação de Assalatório de Brecha análise sensorial e ele era da Centro Agrário da de Samichella Lard pessoa que muito muito colaborou com a gente aqui uma perda é não disse para vocês que o bendito estava sempre por perto está bendito e isso aqui o nome dele é feio chama-se Mauro Fregone Fregone é aquele que frega frega esse senhor aqui juntamente com o outro que não tem não vou passar Roberto Zirone Zirone é zero o Fregone é o cara que mais conhece vinho na Itália você vai para qualquer produtor de vinho nas feiras de vinho da Itália fala do Mauro Fregone todo mundo sabe quem é John Piggott que está aqui em Araraquara o cara que mais conhece o whisky a parte sensorial eu diria se não é o mais é um dos que mais conhece isso pelo menos quando estava mais ativo aqui uma reunião que teve aqui no encontro desses bebidas e alimentos nós também sediamos o BIMIC Brazilian Meat and Organic Chemistry é uma coisa interessante já existia muita colaboração com os colegas das outras unidades entendeu o reitor estava aí no momento o Aresta o que é interessante a gente fazia esses eventos esses eventos eram muito livres muito alegres entendeu eu não vejo mais isso aqui parece que aqui um cemitério olha a turma todo mundo vocês podem reconhecer alguns aí está certo todo mundo alegre todo mundo brincando e tal tomando a cerveja hoje você não pode nem sequer degustar uma cerveja numa comemoração essa é a parte de fotoquímica que a gente trabalhou também esse aqui é um review muitíssimo citado é o mais trabalho mais citado que eu tenho feito aqui no Cognition Chemistry Review de 2023 tudo esse material é feito aqui aqui o tio do bendito aqui o Robert Grubbs o prêmio nobre em catalis homogêneo catalisador de Grubbs que ele conhece bem veio aqui ficou aqui gostou do violão da Jane a Jane tocava um bom violão e tal gostava de um copo não sei mais se ele gosta mas é o prêmio nobre Bill Grift de Imperial College Metais do Grupo da Platina é famoso Tom Meyer na cachaça a gente fez algumas contribuições interessantes uma delas é essa que foi feita a pedido comparação entre ruim e cachaça distinção ruim e cachaça para ir para exportação conseguimos o trabalho do Wendel que eu acho um trabalho muito bonito a formação de depósitos o pessoal adoça o aguardente manda para manda para o nordeste chega no nordeste tem um depósito que depósito é esse destranas mas eu acabei de filtrar não se esqueçam tem um aspecto chamado cinético que a gente tem que perceber então o Wendel estudou fez perfil das destranas das açúcares e depois nós fizemos a cinética da deposição dessas destranas em função dois artigos que foram por Juro por Food Chemistry e dos quais vez ou outra a gente recebe pedido de consultoria sobre isso muito bonito ele resolveu o problema então isso aqui é a distinção entre cachaça de alambique e assim a distinção cachaça cabeça caldo e coração Felipe o maior contribuidor aqui do conjunto de pessoas foi quem estabeleceu a composição da cabeça da caldo e do coração inclusive qual é a composição provável de uma boa cachaça está certo aqui a relação entre a composição e as probabilidades sensoriais aqui o trabalho dessa turma mais recente que é o trabalho do daquele japonês vadio cadê ele está aí do Tiago estudando uma formação de carbamato de etila aqui olha uma época saudosa que vocês podem conhecer muita gente aqui o laboratório hoje está bastante diminuído mas alguns deles estão todos aí entendeu Silmara você não está aqui você não achou a Ivonete essa moça aqui essa senhora ela foi muito importante porque ela fazia o meio de campo com os produtores esse aqui foi um review que nós fizemos com o Bini Lito que eu também tenho muito orgulho desse review em que a gente reúne todas as ideias sobre os efeitos múltiplos de metal centro metal e ligante aqui a parte de tripanomicidas usando esse composto como tripanomicidas foi muito bom pressão de novo isso aqui outro artigo interessante nós pegamos essa droga benzinidazol e aumentamos a atividade dela de mil vezes atividade antilexmaniose e potência né esse foi um dos artigos em que eu realmente coordinei esse é um dos últimos que nós fizemos ainda dos imobilizados esse aqui Peter Lay um velho amigo da Austrália e o grupo de inorgânica que estava aí na época aqui como é que chamava ela? e a outra Aline as duas Alines Naná está lá atrás sorridente como sempre o Barba Michael com aquela pose de Wolverine e etc assim foi um grande prazer receber o Eric Ellison uma pessoa muito distinguida assim distinta no sentido de reconhecida em química nos Estados Unidos é um dos é um dos editores do Organic Games veio pra cá pra visitar um laboratório de cachaça com recursos dele e Tapira era pra ter aproveitado a oportunidade de ter ido com ele não foi essa aqui já foi não tinha que essa aqui ah sim um dos grandes eventos gerais que teve aqui foi essa mesa redonda de química inorgânica que veio aqui o primeiro aqui o Peter Sadler da Escócia o Jack Jack Lancaster que o Toledo trabalhou o Alzir Batista o Peter eu mesmo e o que é o colaborador com quem o o o o Vitor trabalha o Vitor de Flore foi uma mesa redonda que teve lugar aqui ah bom esse aqui também tem uns momentos de alegria né foram 60 60 70 anos do Peter né há pouco tempo a Dani Dani Trujo estava lá a esposa do Peter minha esposa eu mesmo o Peter veja que a gente pode fazer tudo isso num ambiente muito agradável muito alegre não precisa a seriedade não está de acordo com o número de rugas que você tem na face é o último o que que é isso aqui ah esse aqui é uma só uma não os últimos trabalhos que a gente tem tem esse aqui transferência do NO entre duas espécies bastante vamos dizer assim inesperada e vocês não vão acreditar o o o a medida que permitiu a gente mostrar que existia um binuclear na minha opinião foi feita com polurografia com eletrodo de mercúrio que mostrou a existência do intermediário é a única evidência sólida que a gente tem isso aqui é um trabalho que essa minha primeira aluna de doutorado Silvia de Castro Martins fez em São Paulo eu orientava por São Paulo foi o primeiro exemplo de que se formava rutênio 4 por oxidação de rutênio 3 isso é uma química bastante complicada esse trabalho ficou 20 anos guardado na gaveta porque eu fiquei doido da vida com o parecer de um réfer aí apareceram o pessoal aí que resolveu fazer mais umas coisas juntou com o que tinha enviamos isso aqui em Orgânica Química Acton um parecer lindíssimo acho que tem uma série de entradas uma série de pessoas que estão citando esse trabalho 20 anos depois trabalho do Michael trabalho muito interessante de química fundamental em que ele mostra o efeito das moléculas dissolventes sobre a molécula de água coordenada em Organic Chemistry e finalmente um último Coordination Chemistry Review nosso está saindo agora reações de nitrosilas e tiolatos que tem grande importância biológica está certo aí é isso aí que eu tenho feito e publicado então aqui a gente publica mais hoje do que publicava antes está certo então estamos trabalhando e é só obrigado pela oportunidade o senhor submetido não nossa pergunta mas uma felicitação na direção de que o senhor mostrou que esse momento vários estágios da sua pesquisa vários momentos do seu desenvolvimento da produção eu quero ser testemunha que o senhor sempre foi um desbravador com o bicho que eu conhecia de cheiro horrível passou para fosfitos química de coordenação metal fosfitos se emeldou depois na conexão com moléculas de oxinírico atingindo um ápice aí vamos dizer assim se adentrando na química medicinal na aplicação direta em um paralelo no desenvolvimento da química da Vardec no Brasil então todos os momentos da sua pesquisa da sua evolução sempre foi um iniciador toda a sua pesquisa você pontuou nesse país particular aqui na nossa instituição mostrando como se faz contando os desafios buscando sempre alternativas e ensinando ao mesmo tempo que cobra os atuais hoje vivem isso aí em laboratório já cobrando tanto que na certa ocasião uma festa de fim de ano a gente deu um conjunto de dados para ele porque chegava no laboratório adeus dados adeus dados mas desde tudo ele nos deu sempre muita liberdade cobrava pedia para fazer façam aquilo que estou pedindo mas não dava liberdade para explorar então isso foi um conjunto de pessoal muito bem formado por causa dessa facilidade de convivência e mútuo reconhecimento então todos os meus alunos sempre te respeitaram muito polêmico mas faz parte porque terminou de forma saudável nos colocando para pensar para agir para buscar os desafios e em particular eu em muitos momentos você se referiu a minha pessoa eu conheço a minha formação que você propiciou deu as oportunidades eu fiz posso dizer que ele documenta minha tese doutorado não só para porque ele confiava ele sabia do trabalho que tinha executado sabia o que tinha escrito então isso faz parte da liberdade que ele nos conviciou porque ele sabia da formação e da cobrança ao longo do período de convivência e naquelas páginas eu não tinha muita certeza e eu acho que para finalizar dentro desses vários desafios que ele apontou desbravando como a pínica da cachaça que foi lá nas indústrias Miller batendo a porta de escada gigante indústrias Miller é a produtora da caninha 51 levou muito fute até conseguir arrancar algum dia com escada mas proporcionou o desenvolvimento da química lavardente hoje muita gente faz aqui em lavardente e hoje o senhor em grandes instituições desse país é um nome reconhecido se não for em todas as universidades mas o prazer está com o mês se desenvolveu muito mas quando se fala o Douglas Franco sabe parabéns obrigado meu amigo para que me chamasse 30 anos chama-te simbora mas é eu tenho eu tenho um carinho muito grande por todos os meus ex-alunos entendeu porque foram pessoas com quem eu dividi grandes pedaços da minha vida e o Bendito obviamente foi uma pessoa que sempre esteve em todos os momentos muito antes do Daniel esteve ali inclusive uma vez pegou fogo no laboratório e nós dois fomos apagar um fogo lembra que jogaram dentro de restos de sódio água nós dois fomos lá e talvez aqui não existisse mais né eu falo no laboratório que você tem essa operação eu falo no laboratório sempre sendo diário né sempre sendo diário eu tenho uma pergunta eu posso responder qual foi a importância de todos os os aprendizados que o professor teve no exterior qual foi a maior que o professor trouxe para cá em 2020 olha uma série de coisas é difícil dizer qual delas é ser honesto não falsear nada entende ser você ser honesto não é falsear nada não estou dizendo um pontinho que não é isso não falsear não inventar nada e ser muito franco no diálogo o que o pessoal mais maduro detesta é você querer enrolar quando a pessoa vem falar com você poxa imagina eu tive mais de 40 alunos você acha que tem alguém para me ensinar mais alguma coisa o aluno vai me ensinar algum tipo de malandragem diferente então mas então eu acho muito é honestidade segundo a literatura não queira inventar vá ler a literatura gaste um tempo leia a literatura eu lamento muito que hoje a gente tenha coisas que são difíceis a gente organizar por exemplo antigamente você ia para a biblioteca você abria uma revista você folheava a revista e você tinha muitas ideias porque você via quem estava fazendo hoje o pessoal vai na internet fica assim colimado então eu lamento muito eu gosto muito do papel e eu gosto muito de ver as coisas segundo não hesitar em fazer colaboração toda colaboração é boa toda colaboração é útil e não querer ser seu o negócio entende? eu acho que é dividido é dividido eu não sou o rei claro você tem orgulho eu tenho muito orgulho das coisas que eu faço senão eu não faria mas eu tenho plena consciência de que eu procurei ser um bom orientador muitas vezes na maior parte das vezes não dividia a bancada está certo e muitas vezes eu via soluções que por ser mais velho porque dizem que o diabo é sábio porque é velho não porque é o diabo né às vezes eu acordava à noite pô mas isso não é assim o Eduardo me falava que ele acontecia isso pra ele eu dava risada mas é verdade você fica com aquele negócio que ela vai fazer então você tem que estar mente aberta segundo terceiro primeira coisa comprova obteve um resultado difícil comprova depois que comprovou vai fazer a teoria tem gente que já faz um resultado já quer fazer uma teoria não dá certo mas a coisa mais importante que eu acho é a relação pessoal tudo isso desemboca na relação pessoal a gente tem que aprender a conviver um com o outro respeitar um ao outro tem dia que a gente fica de saco cheio fica natural somos humanos isso é beleza de ser humano né mas eu acho que tudo isso a gente consegue através do relacionamento você tem apoio você tem críticas você tem que aprender a respeitar essas críticas a pessoa não está dizendo que você é ruim ele está dizendo que essa sua interpretação não é boa mas não é você então você não precisa pegar a cadeira para bater nele entende então eu acho que tudo somado eu acho que é o amadurecimento que eu tive convivendo com pessoas de diversos lugares e esse amadurecimento nos diversos sentidos entende acho que eu posso dizer isso literatura fundamental isso se não ler eu lamento que hoje eu não leio mais como eu li antes por quê? porque eu tinha o hábito na biblioteca toda semana de olhar os periódicos hoje eu luto com muita dificuldade com essa máquina essa máquina do diabo tenho dificuldades esse pessoal mais novo aí que passa correndo e vê as coisas eu demoro para mim para essa informação chegar antigamente tinha o CNPq via as regras assim eu abri o folheto via as regras hoje não tem mais nada disso hoje eu quero uma regra hoje no dia seguinte não é mais válida uma coisa se eu posso dar um conselho para vocês é o seguinte computador não gera dado a não ser para o pessoal que faz teórica o pessoal experimental tem que sujar a mão no laboratório ponto hoje eu vejo o pessoal 90% do tempo na frente dessa máquina estúpida os senhores não vão criar assim o pessoal da área assim esse é o experimento deles mas quem é experimentado usa isso para prever e vai confirmar mas tem que confirmar eu não sei quântica eu sei o conceito mas o meu pessoal faz os cálculos de FT e eu sei dizer se a coisa está certa ou não quando eu fico muito em dúvida em coisas que eu não eu recorro a pessoas que tem experiência escuta me ajuda eu não sei é a coisa que o estrangeiro mais respeita é o seguinte você dizer isso aqui eu não sei me ajuda o cara vai te ajuda te ensina se você quiser tapear meu você perde o amigo eu não sei eu não sei